E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Auto Esporte. Eu sou o Ney. Você apaixonado por carro, tá no lugar certo. Você não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like que ajuda a gente demais. Tem uns caras que chegam aqui, isso já aconteceu tá gente? E é de verdade. Eu não vou falar infelizmente, mas eu vou falar assim, que é uma coisa engraçada. E muita gente vai dar até risada. Tem gente que já falou assim pra mim, assim, e não foi um, foi uns quatro. Eu fiquei tão feliz quando bati o carro, porque aí eu falei assim, eu vou na Nascar e vou conhecer o Ney. Não precisa disso pra conhecer o Ney. Vocês quiserem aí, vocês podem vir a hora que quiser. O Ney vai estar aqui, se Deus quiser, de braço aberto pra receber vocês todos. Então não precisa bater o carro. Se bater o carro, a gente vai estar aqui pra reparar. Mas não precisa disso pra conhecer o Ney. E esse aqui, ó, é um dos que eram inscritos, seguidores. E olha, que dó. Que dó. Que dó. Que dó. Ó. É. Ai, ai. De verdade, gente, eu fico triste quando eu vejo isso. Eu não fico feliz, não. Lateral, para-choque. Enfim. Esse upzinho... Deu dó. Mas nós estamos aqui pra isso. Nós vamos começar a fazer a parte de desmontagem dele. Vamos reparar. E tem uma coisa aqui que foi chata. Ele não tem seguro. É... Não posso dizer pra vocês agora o motivo, mas não tem seguro. E aqui, o que aconteceu vai ser no particular. Então, fica no vídeo. A gente vai mostrar todo o processo de funilaria e pintura aqui pra reparar esse carro. Tá junto? Vamos nessa? Bora, então. Vamos nessa, gente. A gente vai mostrar essa evolução desse serviço. E vocês vão ficar aqui com a gente. Bora. Bom, vamos lá. Olha a nossa longarina, como é que ela tá indo aí, ó. E foi demais pra lá. Essa frente correu muito, gente. A frente correu muito. Ele tá acertando. Mas dá uma olhada nisso aqui. Lateral já tá trocada. Ficou show de bola. Ficou maravilhosa. Tudo alinhadinho. Agora é a parte da frente mesmo. Esse trabalho aí de alinhamento, de longarina, ele não é tão fácil não, tá? Vou falar pra vocês que ele não é fácil. Mas tem que fazer. Não tem o que... Não tem outro jeito. Tem que fazer. Você viu? É simples assim. É com muito carinho. É com muito amor. É com... Com muita leveza. Que às vezes as coisas têm que acontecer. E olha o que ele tá fazendo. Ele já tá tirando o X. Ele tá vendo as medidas, como é que elas estão. Tomei um susto agora. Mas peraí que a gente já volta aí. Ele já colocando aquela travessa nova. Porque a travessa nova tá aqui, ó. A travessinha nova já tá aí. Segura aí que a gente já volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto